Ei, meu Deus, ei, ei, vim fazer isso. Vocês devem ter acreditado que eu tenho casa em Portugal dessa criança. Não parei aqui, não é? E por acaso, Augusto não está no meu dia por isso. Os ganchos comprou casa em Portugal ainda agora, já comprou casa em Portugal. Mas é assim que é a nossa sociedade. O regime procura dividir-nos, chamear-me entre eles. E nós somos um povo com habilidade para aceitar a vida. Com habilidade para nos odeiar. O problema não é a fome. O problema é a falta de empatia. O problema é a falta de amor. O problema é a falta de unidade. O problema é a falta de solidariedade. Se tiver a acontecer um problema aqui fora, alguém tiver a se espantar, a primeira coisa que vocês vão fazer é tirar as câmeras doces do fone para filmar. É a primeira coisa que vocês vão fazer. De certeza. Não vai ser a poder evitar o mal. Vai ser a consumação do mal para você ser o primeiro a publicar nas suas letras. Não está de jeito. Vi um vídeo. Vocês devem ter visto há dias no quilamba. Uma senhora foi a saudade. Chegou de seu lugar. Foi a saudade. E tinha alguém. Estava acompanhando. Eu só estava a narrar. Chegou agora. Tirando as pessoas. Tirando isso. Agora meteram no carro. Agora levam ao senhor. Ele podia ter salvo a senhora. Se lhe interesse. Se pedisse socorro. Mas, no entanto, ele procurou apenas narrar o fato. Falta do quê? Ele não se viu na pele da relação. Isto aqui é o problema do nosso país. Isto é uma espécie de identidade. Uma espécie de sua identidade. Identidade dominadora que o regime inculcou no nosso povo. Porque um povo desonido, um povo sem amor, é propício para dominar. Verdade, meu tio? Verdade. É propício para dominar. Muito simples. Amanhã surge aqui o meu amigo Xiviga. Espero que esteja a fazer um bom trabalho na Jura, na província de Daniela. É o Mairi. Vai despertando menos. E o regime vai deixar de continuar a andar. Vai despertar muitas juventudes. É preciso criar intrigas sobre ele. E quem vai matar o Xiviga? Não, o Xiviga. O Xiviga. Vou anulá-lo. E ele vai parar. Vai levar mais 10 anos para surgir alguém com capacidade de liderança e despertar com o Xivigo. São mais 10 anos de regime. Verdade, meu tio? Não foi assim com o Xivigo. Não foi. Não foi um bandido. Não foi um assassino. Não foi tudo. E hoje, o que é que dizem? O que é que dizem? O herói. Não, o herói. Não, mesmo o povo que o crucificava. Não. Aprendemos com isso. Vou falar para os jovens. Mas, porque eu acho que nós temos que parar de lamentar e temos que ter empatia. Temos que buscar mecanismos de luta capazes de nos unir e vencer. O obstáculo. O obstáculo. Então, você cresce. Dos 50 para o Xivigo, você decresce. Faz a inversão? Você não cresce. Não tem como. É a vida. É a história. Então, um partido que está a caminho 50 anos do poder. Tem mais alguma coisa a dar a bola? Não tem nada a dar a bola. Não. Vocês poderão continuar a culpar a bonita, se não tiverem atitude, é certo? Vão continuar a culpar a bonita, se não tiverem atitude. Não. O padre é o Espírito. O padre é o Doutor Cajão. O padre é o Estalilha. O padre é a bonita. Por quê? Porque o regime procura dividir. Para melhor reinar. Vocês já repararam que, depois das eleições, o único culpado da Angola é a oposição. A oposição é só que leva a bancada. Já repararam isso? A oposição é que leva a bancada. Como se ele fosse o governo. E eles? Continuam a passar no barulho? No barulho. O primeiro ano passou. O segundo ano vai passar. O terceiro ano vai passar. No barulho. Por quê? Porque eles pretendem dividir. E dividir para a melhor reinar. Então, como eu disse, eu não gostaria de falar muito de problemas. Quero falar de soluções. E eu tenho estado a pensar no seguinte. Angola é urgente de fazer. Tipo, vamos deixar ainda de lamentar. Agora vamos tentar fazer. Como é que podemos fazer? Como é que podemos fazer para começar? Eu sou das pessoas que pensam que a juventude deve empoderar-se. A juventude deve empoderar-se. E para a juventude empoderar-se, precisamos ir buscar um mecanismo que se chama solidariedade. E para a juventude. Ele tem mais dinheiro. Vai ajudar outros jovens a se levantar. Tem uma fortuna de 10 milhões de bonzas. Vem numa determinada comunidade. E empresta a parte. 10% ou 5% do seu dinheiro. A um grupo de jovens. Para desenvolver projetos. Que vão gerar emprego. Emprego e viver. E por que precisamos fazer. Angola fazer. E não lamentar. Porque se continuarmos a lamentar. Numa casa onde há fome. Ninguém tem razão. Todos irmãos gritam. 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 No final vamos nos matar. Ninguém vai ter. Por que temos que empoderar a juventude? Porque quem tem capacidade de se sustentar. Não se deixa manipular. Não se deixa manipular. Isso depende do governo. Nós já sabemos que o governo não nos vai dar emprego. Isso já sabemos. Nem vale a pena discutir. Porque mantendo as pessoas na pobreza. Ele vai buscar a teoria máxima do socialismo. Atirar os grãos de milho no chão. Para as galinhas. Todas virem a correr e apanhar. Os grãos de milho. Vão lutar para cada um apanhar um grão. E vai levar um mês. Depois vão esperar mais um mês. Para ver se conseguem apanhar os grãos de milho. É a solução? A solução para fazermos uma luta. Para construir uma Angola. Justa. Igual. Na base da equidade. É preciso empoderar a juventude. É assim. Nós precisamos identificar zonas. Onde os jovens podem desenvolver. Pequenos projetos agrícolas. Pequenos projetos ligados à pesca. E outra atividade comercial. Mas que jovem? O jovem não é sério. Se você vai lutar sem mil guanzas. Vai para a discoteca. Se você lutar sem mil guanzas. Vai para a Rolote. Será que é esse jovem? Não. Não é esse jovem. É o jovem comprometido com a sua paga. É o jovem comprometido com a sua comunidade. Caros amigos. Enquanto nós não tivermos capacidade financeira. De nos autossustentar. O regime vai continuar a nos dar. E para vocês e para nós. Tudo que nos for dado. É como se de um favor se tratasse. Mas não é um favor. É uma outra questão. O dinheiro é de quem deste país. Não é nosso. Esta é a reação de quem? O patrulho de quem? O peixe é de bem. Mas há uma ideia que fica. Segundo a qual eles dão-nos. Não é o que não nos dão. Eles estão a gerir o que não? Então nós temos direito ou não de encontrar mecanismos de nos enriquecermos. Temos ou não? Temos. Temos. Há um outro debate que eu vou fazer um dia. Não propriamente agora, mas posso lançar. O ativismo, o ativista prega pobreza ou prosperidade? Não, não. Deve pregar pobreza ou prosperidade? Prosperidade. O político deve pregar pobreza ou prosperidade? A ideia não é que todos sermos ricos. A ideia não é que todos vivemos bem. É ou não? Não é para isso que nós lutamos. É ou não? Não, não, não. É ou não? É. A ideia é ter estabilidade. É termos uma casa em condições. É termos um carro. É termos três pessoas ao dia. Segurança, saúde, educação para os nossos filhos. É para isso que todos vocês lutam. Verdade, eu tenho que dizer. Todos. Ninguém luta por outra cor. Só quem tem a responsabilidade de conduzir os outros. Mas no fim, é na realização do coletivo onde ele encontra a sua. É a realização. Agora, meus caros amigos, nós temos que encontrar formas de realizar agora. Porque senão vamos continuar a nos adiar. Daqui nesta sala, quem tem 30 anos, daqui a 20 anos tem 50 anos. Se ele continuar a lutar, a dizer assim, bom, amanhã aparece. Amanhã, amanhã, um ano passou. Segundo ano, passou. Terceiro ano, começou com 35. Depois tem com 35. Depois, mais 5 tem quanto? 40. Mais 5 quanto? Sempre para procurar no futuro. O futuro não vai chegar. Aqui, a Florença, quando começou, o ativismo não pintava cabelo. Agora você está a pintar cabelo. Está bem. E há quantos anos? 16. Tem quantos anos agora? Eu vou fazer 20. E ele é um exemplo claro do fazer. Porque o que é que tens feito? Aulas de alfabetização para crianças fora do sistema normal e ensino. Isso é poderoso. Se ela está a fazer realmente, é poderoso. De libertar a gente. Deixou de reclamar e está a fazer o quê? Está a fazer. Está a fazer. Está a despertar consciências. Quantos na sala temos que deixar de reclamar e fazer? E deixar de reclamar e fazer é só um mecanismo sofisticado para derrotar quem é o primo bom? É só um mecanismo sofisticado para derrotar quem é o primo bom? Entre nós. Porque na fase das eleições, políticos e ativistas são com braços. Então vamos com braços. Tem voto? Tem voto. Não é só ativistas. Políticos também. A Ziele é secretária da Jura. Fica fingindo que dá dirigir a Jura. Afinal, vai no governo provincial. Buscar em Beloufes. E vai ser. É secretário dos Assuntos Eleitorais da UNITA. Depois desfaça a base dos delegados de lista. Quando recebeu dois milhões de quantos? De qual a base. É quem expõe? Material e espiritual. Pobreza material e espiritual. Então é urgente combater a pobreza ou não? É urgente. É urgente. A pobreza é o mal numa sociedade. Os jovens devem abraçar o fato do que fazer. O fazer não larga a pressão para retirar quem está a governar Malangão. Apenas capacita-te e dá-te mais imputos para a luz. Alguém vai vir amanhã e dizer. Bom, eu vou oferecer um carro. E deixa de fazer o que você tem feito. Você olha para ele e você sorriu. E falou. Não, caralho. Um carro eu consigo comprar. Um carro eu consigo comprar. Você a mim não compra. Você não tem preço. Ou seja, você não tem dinheiro para comprar. Se você nunca ouviu falar só de carro. Na tua conta nunca passou. Você fica louco assustado. Assustado. E larga de louco a louco. Um indivíduo que andou há uns 40 anos na UNITA. Depois está a dizer. Não, eu amo o maioritário. É o melhor partido. Aqui um conflito na mesma pessoa. Um ativista que ontem criticou. Hoje já está fazendo viva-viva. Viva-viva. Por quê? É fogo. Então por isso é que eu disse. Nós temos todos que lutar para a prosperidade. Prosperidade. Ativistas, partidos políticos, igreja. Pregam a prosperidade. Vocês talvez esperavam que eu venha aqui. E falasse que os problemas estão em gola. Mas eu sei que todos vocês conhecem os problemas da gola. Eu sei que vocês sabem. Que há muitas crianças fora do circuito. Do circuito normal, tem sim. Tem sim. Eu sei que vocês sabem. Que ontem em Luanda morreu uma senhora. Um jovem. A porta do hospital Américo. Boa. Eu sei que vocês sabem. Que a gente está morrendo de fome. Eu sei que vocês sabem. Que os jovens não têm emprego. Eu sei que vocês sabem. Que tem um presidente da república. Ou temos um presidente da república. incensível. Eu sei que vocês sabem. que foram presos cinco jovens. que tentaram realizar uma manifestação contra a medida do governador que se encontra com a sua família em Fora da Gorda. Verdade ou mentira? Verdade. Você não sabe. Preciso vos dizer isso. Não. O que nós temos que discutir é como andar. Como fazer. E como andar e como fazer vai depender da forma como nos capacitar. Do ponto de vista material e do ponto de vista intelectual. O regime pode tolerar uma influência digital que vai dizer às negras, e há muitos ali, hoje na internet, com muita aceitação, com muita audiência, mas já não vai tolerar alguém que desperta a consciência. Já não vai tolerar. Já não vai tolerar quem vai promover uma manifestação. Manifestação. Porque para eles, a promoção de manifestação é um derruba do sistema. Mas quando eles pretenderem fazer uma grande manifestação para exaltar o seu presidente, já não é crime. Só é crime para contestar a má governação. Como se todos nós possamos obrigados a concordar com ele. Tal como vocês não são obrigados a concordar com a Unita. Aliás, muitos de vocês criticam a Unita quando ela toma medidas a errar. Verdade ou mentira? E deve ser assim. Deve ser assim. Desde que seja uma crítica foderta. Estão aí os fatos que eu digo. O secretário provincial está andando a uma crítica. O secretário-geral da Jura tomou uma medida errada e criticaram. E deve ser assim. Assim vamos construir país. Assim vamos construir país para o presente e para o futuro. Para terminar, depois vamos para o debate. Porque não é de discursos que o país anda. São ações concretas. Não aceitem que eles digam que o futuro é amanhã. Não. O futuro é hoje. Não aceitem mais isso. O futuro é hoje. Não. Vocês jovens. E ouve-se muito. Antes de ainda não já andaram alguém e está dizendo. Não. Fala não muito jovem. Tenham uma vida para frente. Não. Não. O futuro é hoje. O futuro é hoje. Sobre o passado não interessa. O presente interessa. Eu tenho que viver hoje. Eu tenho que ter uma casa hoje. Eu tenho que casar hoje. Eu tenho que ter um carro hoje. Eu tenho que me realizar hoje. Futuro. O futuro nunca chega. Depois você tem 50 anos. O futuro não chegou. Continuas a viver na renda. Continuas a não ter um emprego digno. O Estado. E o futuro? Não chega. E o futuro? Não chega. O futuro está adiado. O futuro está adiado. Veja, os nossos pais lutaram tanto por um futuro que nunca chegou. Esses roubos que libertaram a Angola lutaram tanto por um futuro que nunca chegou. O futuro beneficiou quem? Uma pequena elite. A ideia não é continuar a beneficiar uma pequena elite. A ideia é beneficiar tudo. Eu compreendo quando termina uma eleição e não há alternância política à frustração das pessoas. Porque quando não há alternância política, é apenas um pequeno grupo de pessoas na oposição que vai se beneficiar de recursos públicos. Verdade ou mentira? Porque o povo vai continuar na missão. A ideia é o quê? A ideia é de todos estarmos? Então, caros amigos, o futuro é? O futuro é? Fazer é agora. Termino por aqui e vamos para o quadro. Muito obrigado. Acorda cedo Põe o pé na estrada Deixa o filho em casa Com uma vontade de voltar pra casa Quando chega a praça Um abraço Um abraço